Voltamos a apresentar, Rendeirada Último bloco do nosso programa Vamos dar aquela corridinha básica que a gente sempre faz, né? E vamos para os momentos Movimentos clássicos, as histórias inesquecíveis, o esporte é motor Erick Fala A polêmica da Nasca nesse fim de semana Nos remete Eu vou chamar o Carlos também nessa aqui Para a gente falar A polêmica da Nasca nesse fim de semana Nos remete, eu falei isso já no quadro da Nasca Que a gente ia falar sobre Richmond 2013 Que foi, talvez, a manipulação de resultado Com o desfecho mais grave Que nós tivemos na categoria, né? A mais escarada dos últimos tempos, né? Sim, a mais escarada Foi mais ainda porque Não foi um bagulho feito só para ajudar os seus pilotos Foi para prejudicar claramente outros pilotos Equipe se deu mal O piloto se deu mal E foi um rolo danado Alguém quer falar um pouquinho disso? Sim, um rolo danado Perda de patrocínios O início do fim de uma equipe Que tinha tudo para crescer também A Walt Só para você ver o que você viu de punição Nessa tropa toda O que aconteceu, queridos ouvintes? Perto do fim da prova Faltando seis voltas no final O Ryan Newman estava liderando a corrida Quantas voltas, Carlos? Eu não lembro Seis Seis, né? Cinco ou seis? Seis Agora eu ouvi Estava ouvindo só um Seis voltas para o final Antes disso, no rádio Quando foi alertado que o Ryan Newman ganharia a corrida E o Martin Truex Jr. seria eliminado O Boyer respondeu Que droga Passou pouquinho tempo depois Ele rodou sozinho Na reta curva lá Na principal Com isso O que aconteceu? O Ryan Newman acabou indo para o box E ficou para trás O Ryan Newman Estava numa situação Que ele Se ele não ganhasse a corrida Ele não passava para Para a fase eliminatória O Truex Jr. Ele estava na disputa E o Truex Jr. foi para o box Junto com o Brian Vickers Por quê? Porque com isso O Joey Logano Ganhou posições E tiraria Outro da disputa Que foi Acabou acontecendo isso O O Ryan Newman Não ganhou a corrida O Ele não ganhou a prova E o Truex Jr. ficou com a vaga Aí depois O Boyer ainda assim Acabou entrando Então O Boyer já tinha entrado Que tinha ganhado prova Fato Sim E o que que aconteceu A direção Botou uma Manteu uma sanção Para a equipe Michael Waltrip Para o Racing Foram 50 pontos Que cada um Perdeu Cada carro perdeu Mais 50 nos construtores gerais A equipe foi multada Em 300 mil dólares O gerente executivo O gerente executivo Ty Norris Foi suspenso Ficou um tempão Suspenso Os três mecânicos Chefes da Da equipe Do Boyer Do Truex Jr. E do Vickers Ficaram sob observação E para o Truex Jr. Aquilo teve um Um desfecho pior Porque ele perdeu Vários patrocínios pessoais Com aquilo tudo O principal deles A Napa A Napa A Napa caiu fora dele E foi para outro Piloto O Martin Truex Jr. Teve que recomeçar Sua carreira Na Funny to Roll Que era uma equipe Nanica E ele fez da Funny to Roll A equipe campeã Mas até hoje Quando a gente fala Então Mas aí que tá Não era tão nanica O Rodrigo Porque um ano Antes dele entrar O Kurt Busch Estava lá Erguendo a equipe Sim Mas era equipe pequena Não era nem que é modo de dizer Era pequena De pequena pra média Já É É Eu lembro E na época O Dale Jr. Ficou furioso Vai falando Pô O Boia tá chacoalhando O carro O Boia tá chacoalhando O carro Cara pra você ver Tem o Junior Furioso Cara Você tem que ser É Tem que ser mito Pra isso Sim Porque não é Um negócio fácil O Eric Quer falar Quer falar alguma coisa Disso Cara E outra coisa também Até o Jeff Gordon Que tinha rodado Nessa brincadeira Entrou de volta Sim Na época Eram 12 carros Que iam pro Chase E tiveram que botar Uma 13ª vaga Porque É por causa Dessa brincadeira Sim Ficou uma confusão Geral O que que aconteceu É Olha lá É exatamente Deixa eu só passar O texto que eu achei Só pra passar Exatamente por que Dessa confusão de post Como eu falei A polêmica começou Na falta dos 6 voltas O Boia rodou De propósito Aí os dois outros O Truex Judo E o Brian Vickers Foram pro box Pra Colocar O Joe Logano Em décimo Aí o O Logano Ficou em décimo Tirando o Jeff Gordon Por um ponto Daquela disputa E naquele ano O Jeff Gordon Não tinha vencido ainda Então ele ficaria Fora do Chase Né E as duas últimas Vagas seriam Pros pilotos De décimo Primeiro E vigésimo Que tivessem Mais vitórias E essas duas Vagas extras Acabaram ficando Pro Casey Kane E pro Martin Truex Jr O Jeff Gordon Ficou em décimo Primeiro Mas quem foi Como falei Foi o Ryan Newman Que passou Né Ele não Passaria Ele teria Ficado abaixo Do Truex Jr Só que Com a punição Do Truex Jr Ele caiu Pra décimo Sétimo E o Newman Foi Passou de fase Junto com O Casey Kane Naquela temporada Que O Jimmy Johnson Conquistou O seu Sexto título Na Época Não tem Não tinha Outra coisa Que ser Feita Naquele Naquele Caso Né Não E cara E a Waltrip Um pouco Antes Daquele ano Já tava Meio Paquiando Porque O Ron Kaufman Que era o Sócio Do Michael Waltrip Na equipe Falou assim Amiguinho Tô indo embora Tchau Aí aconteceu O que aconteceu Em Richmond Aí a Napa Falou assim Valeu Falou Tchau Tô indo também Inacreditável Naquela Pronto Que o Clint Boyer Ainda foi Tose Tenso 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 E agora Aguardar O que vai acontecer Nessa semana Aguardar Nessa semana O Eric A Santa Internet Já começou A relembrar Nasca Disso Do que aconteceu Em 2013 Pra que Justiça Seja feita Cara Eu não quero Nem ver O que vai E a gente pode Dizer até Que o fim Da equipe Do Michael Waltrip Começou aí O início Do fim Como a gente Fala muito Vamos pras notas Vamos né Ah queridos Ouvintes Vocês se preparem Que Hoje lá vem Vamos pro zero O pior Do fim De semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Eu vou começar O troféu falido Dessa semana Troféu falido Só pra dizer o seguinte O Felipe Neto Que é botafoguense Foi Nas suas redes sociais Lamentar Que o Botafogo Estava Em processo De falência Aí um dos O Carlos Augusto Montenegro Que é do Conselho Entrou Num outro vídeo E falou Que o Felipe Neto Estava enganado Que ele não tinha Informação correta Que o Botafogo Já estava falido Então por causa disso Vai ficar o troféu falido Eu vou começar Acho que é a primeira vez Que eu vou dar um zero De forma irônica Mas eu não tinha como Não falar Do RK Dessa semana Ser o Robo Race Que bateu Com dois metros De autorização De disputa E ele meteu A porrada Em Truxton O carro simplesmente Ligou pra direita E pôr no muro Tá nas nossas Redes sociais Vocês podem acompanhar Tá queridos ouvintes Foi só isso Foi lindo Quem tava operando O carro Pelo computador Eu ia falar Que era o O Maldonado Mas ele batia Em linha reta Maldar Fala isso Do Maldonado Olha eu tenho Um sobrinho De dois anos O Dominique Cara Eu acho que nem ele Com dois anos de idade Faria uma Faria uma burrada Naquela E o pior é que Esse carro já foi testado Várias vezes Mas esse foi um fiasco Total Vamos lá Nota zero Tipo ó Isso aqui é apresentação Global pra teste Ó Vê só Vai dar certo Vai dar certo E ao vivo Largou Doibé Depois Parece o Bill Gates Apresentando o Windows Vista Que deu pau Na apresentação Sim Deu tela azul Bom Eu não costumo mais Que eles ouviram Faz bastante tempo Que eu não costumo mais Dar zero Pra coisas de fora Do esporte ao motor Mas eu tenho que dizer isso Porque aqui em Santos Deu o que falar Zero pro SBT Estava programado No determinado horário Que ia ser Debate político A filiada aqui de Santos A VTV Fez o debate Sabe o que o Silvio Santos Mandou fazer? Porque é ele quem manda Na SBT É óbvio Sabe o que a direção vem? Mudou a programação Mudou a programação Cortou na metade O debate As praças tiveram que cortar Na metade O que que aconteceu? O pessoal aqui ficou vendido Ó A nossa Por uma mudança Urgente de programação A gente vai sair da TV E vamos continuar Nas nossas redes sociais No Youtube E no Facebook Os candidatos todos Abandonaram O O O O Não é o estúdio Foi montado num shopping Mas o local Abandonaram todos E estão querendo processar A emissora A gente tem que processar O SBT Quem faz essas Presepadas É o SS Lá Lá de cima Ele que faz Não é a VTV A VTV Nada mais é do que É só uma filiada É só uma filiada A culpa é do Do cidadão lá em cima Que tem nome estranho Tá? É ele que tem A culpa é do patrão Exatamente Zero pra Globo Pô Rodrigo Por que pra Globo? Começou Um puxa-saquismo Tremendo A favor do Bernie Ecclestone Porque a Globo Tapê da vida Porque o Chase Carey Quer que pague Igual as outras emissoras Pagam E a Globo Tinha um desconto Com o Bernie Ecclestone Então começou Um puxa-saquismo A favor do Bernie Ecclestone Que tomar adeus Não volte Tá? Cuida do café Vive aí Ele tá cuidando Tá cuidando do filho Tá cuidando do filho Recém-nascido Isso Fica lá Longe da Fórmula 1 Se ele voltar pra Fórmula 1 Acabou o YouTube Acabou as redes sociais Acabou tudo O Bernie Ecclestone Você vai saber os resultados Da última prova Via SMS E olhe lá O Bernie Ecclestone É da linha do Hitler Do Mussolini Do Stalin Setung Essa tropa toda Tá? Terceiro zero Não pode ser outro Kadhafi É Terceiro zero Não pode ser outro Kevin Harvick Já falamos tudo Que tinha que falar Do Kevin Harvick Alguém quer Começar? Começar não, né? Continuar Vai, eu vou tomar a frente Aqui então Zero pra George Hussle Porque tinha Os pontos da Williams Garantidos E aí me faz Uma pataquada daquela Zero pra Alexander Albon Também Que tá muito Mimizento E assinando A testada de óbito Eu acho que ele Se sair da Fórmula 1 Não vai se notar Em outra categoria Não, hein? Cara, na Super Live O pessoal tava zoando Dificilmente Ele achava um espaço Na Fórmula E E a gente ia reclamar Que era mais um Sofrido do Moedor de Carlos Os caras já fizeram Até o texto Programado pra 10 anos Só tem louco Ali na Super Live Ele foi chamado E aí entrou Pra Red Bull Amiguinho Mas eu acho que Dessa vez Não vai ter Fórmula E pra você Não, o tailandês Não, é E vai demorar um pouco Pra se recuperar disso Mais algum? É, não tem como Também não estar zero Pro Harvey Que pelo Pela coisa deplorável Que ele fez, né? Sim Ridículo Não é atitude de campeão Não é atitude de campeão Rábio aqui Eric Oi Tudo bem Era o Caio Bush Na frente? Era, mas Assim não, né, cara? Não De jeito nenhum Nada Luzfico Que ele tentou fazer Tua vez, Eric Cara, vamos lá Como vocês já Deram quase todos os Spetáculos da semana Eu vou colocar mais um Um pouquinho mais zoado É Pacrocinado por Rodrigo Meira Zero pro PR Gasly Que não teve A sapiência A sapiência De 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 Tomar cuidado De não De querer usar O capacete O capacete do Adalto Como Com o carro Branco e azul Em Imola A Ronda salvou A vida dele, então? Oi? A Ronda salvou A vida dele, então? Mais ou menos isso Ai, meu Deus do céu É muito engraçado Ver esse povo Falar De Imola Gente Gente, é zoeira, tá? Não, o Eric avisou No início que era zoeira, tá? JR George Russell Tem outro Jorginho Russell É Tem outro Não Tá, eu coloco o Bottas Também na disputa Ok Peça do Vettel A parte no carro Errou um monte E só foi Segundo Porque o Verstappen Teve problemas Vou falar em Verstappen Verstappen Dá as mãos pro álbum Que vocês ganharam O O Groselha da Semana O Verstappen Pra variar Só reclamando E o álbum Botando a culpa No Carlos Sainz Né? Botando a culpa No Sainz Do Do acidente Da rodada Ele rodou sozinho Claro Mula É muito culpa Do Sainz É O fantasma Do Sainz, né? É que não dá Esse bilhete Deixa Nota 10 Nota 10 Nota 10 Eric Eu acho lindo Quando o Carlos Fala por cima Da vinheta É o delay Estamos no Brasil A internet é uma bosta Troféu Guaraná Jesus Vai pra quem? Você sabe por quê, né? Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Parabéns Parabéns É, cara Tão bom Que até o capeta Tomou Meu Deus do céu Vou ter que dar 10 pra Natália Cavalcante Que não tem que ouvir Uma bosta dessa Uma piada cretina dessa Pra que ela não entender Eu tô ouvindo as tuas Ela não ouve Então É porque você tá falando Você tá me zoando Vai, dá as notas logo Vamos lá então Vamos lá Cara 10 pra Mercedes Porque, cara É pra estar campeão Em sequência Os construtores Acho que É É uma coisa assim Inquestionável Inquestionável A Mercedes Acerta a mão E pelo visto Vai continuar sendo assim Durante Muitos e muitos E muitos e muitos E muitos anos Sim E também Só pela Só pela Pelo meme É 10 por Nico Rosberg Por quê? 10 meio irônico Mas vai Meu Deus O Rosberg Se ele não tivesse ganho Em 2016 Né? 2016 2016 O Hamilton Taria agora Nesse final de semana Pra fazer 7 Títulos Em sequência Coisa que Nem o Schumacher Conseguiu Sim Ele ia ser Octa Com 7 títulos Em sequência E o Rosberg Quebrou essa sequência Certamente E arregou E foi Curtir a filha E a mulher Tá certo Ele Cheio do dinheiro Carlos Vamos lá Bom Não tenho como Dar 10 Pra Caio Buxa Gente Mas por que Caio Buxa Caio Buxa A gente esqueceu De falar Que venceu Aquela As 72 horas Do Texas Né? Que a prova Era pra ser domingo Foi na quarta-feira 72 horas Continua por 16 Continua por 16 Anos seguidos Com uma vitória Pelo menos Da categoria A cada ano Sim E gente Os apêndices De plantão Eu não esqueci não Tá? 129 contando E o bolão Tá de pé Vai terminar O ano a seco JJ 10 10 Pra Chase Elliot Pelo desempenho Brilhante Na etapa Do paperclip E Pra ser irônico E querer jogar Um pouquinho De gasolina Na chama 10 Pra Danny Hamlin Joy Logano Os dois saindo No tapa No treinos livres Ridículo Dois ridículos Como se um Tivesse moral Por favor O outro fazendo Porrada No esfarrapado 10 Pra Christian X Que devolveu O payback Que ele prometeu Pro Ben Rhodes A melhor forma Possível Na pista Ben Rhodes De forma limpa Sem precisar bater Ben Rhodes Coloca no buraco Um puxa pra cima O outro puxa pra baixo Porque o Christian X Foi brilhante E vocês deram Um zero Pra ele Eu vou dar 10 Pro George Herschel Sabe por quê? Reconheceu Não botou culpa No pneu Por ele assumir Não botou culpa No Bump Não colocou A culpa No Baird Mylander Igual o Hamilton Faz de monte É Assumiu O erro foi meu Gente Estou triste Estou prostituto Da vida Por isso Ele ganhou 10 É tão difícil Na Fórmula 1 Alguém ser honesto Ele tem que ganhar O 10 Sim E só um 10 Rapidinho Que me raio Não podia esquecer Também né Cara O mestre Da consistência Dessa semana Que conservar Um pneu duro Por 48 voltas Eu tava achando Que a Alfa Romeo Tinha esquecido De fazer o pit stop E ele fosse Punido Não tava vendo A hora que ele ia Tomar uma Cara Se ele fizesse Se tomasse a punição A pirelha Chega assim Amiguinho Na hora que se aposentar Vem pra gente Vem criar pirelho econômico A hora que aposentar Não Já ia puxar É agora Carlos Já vou aproveitar E te dar tchau E até Rodrigo E até Eric E a todos que nos ouvem Muito obrigado Semana que vem Tamo de volta Tamo de volta O Carlos tá de volta E assim O Eric também tá de volta Até semana que vem Eric Abraço Até semana que vem Vamos ver O que vai ser A final da Nascar E Eu não sei mais nada Eu não sei mais nada Só esperar É Só esperar Só esperar chegar a Phoenix E é o que a gente vai fazer Esperar chegar a Phoenix Tem MotoGP também Primeira das duas etapas Em Valência E tem Bandeirada É claro Então Semana que vem A gente tá de volta Pessoal Um grande abraço A todos E até lá Tchau Bandeirada Bandeirada